A JYP Entertainment é uma das maiores empresas de entretenimento da Coreia E o seu principal produto são seus grupos femininos Que até hoje, todos eles foram bem sucedidos e fizeram muito sucesso dentro do país Mas uma coisa que todos eles tem em comum é a hipersexualização de suas idols adolescentes Não gente, isso não só aconteceu com a Yuna Isso acontece desde o debut do primeiro girl group da JYP, o Wonder Girls Hey Angels, sejam bem-vindos a mais um vídeo Meu nome é Igor e hoje é dia de botar fogo na JYP Porque no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como a JYP é escrota com as suas idols femininas Então se você já gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com algum amigo anti-DYP E caso você queira algum vídeo específico aqui no canal, é só deixar nos comentários Então chega de enrolação e bora pro vídeo Vamos começar com o primeiro girl group da empresa, o Wonder Girls Olhem esse vídeo da Yuna com apenas 14 anos no showcase de debut do Wonder Girls Ela estava dançando com uma coreografia super sexy pra idade dela Fora as roupas que as meninas usavam na época do debut do Wonder Girls Que eram... Err Eram adolescentes com roupas super curtas e coladas no corpo Pra completar vocês devem conhecer a música So Hard, um grande hit do Wonder Girls Que já foi feito... que vários artistas gigantes atualmente já fizeram covers Pois é, né? Bem, quem ajudou a produzir essa música foi o rapper R. Kelly Um rapper americano super famoso que está preso por abuso, assédio e pedo Exatamente isso, pedo Agora eu não sei o que se passava na cabeça da JYP Pra chamar um cara que já tinha boatos, né? De pedo Pra trabalhar com adolescentes que ainda usavam roupas super curtas e coladas no corpo Inclusive ele chegou aí em alguns shows do Wonder Girls Tipo... Cadê o senso de JYP? Continuando com a super sexualização Vamos falar de Miss A No meu vídeo de debut das meninas, é... Good Girl, Bad Girl Temos novamente meninas muito novas fazendo coreografias super sexualizadas Usando roupas muito curtas e coladas Sem falar na letra provocante e nos photoshoots dessa era Nesses photoshoots elas usavam roupas super coladas e curtas mesmo Tipo... bem fetichizadas, véi Destaque pra Suzy que tinha somente 15 anos e estava vestido de gatinha, coelhinha E assim... Não tinha necessidade disso, véi Eu já mandei chamar o conselho tutelar Então, eles praticamente colocaram crianças de 13, 14 anos pra competir com adolescentes até 19 anos Num programa que não era pra elas estarem competindo Primeiro que todo mundo sabia que essas treminhas mais novas não iriam debutar por conta da sua idade E segundo porque as coreografias apresentadas no 16, as músicas cantadas no 16 eram muito... sexual Não era pra idade delas aquelas músicas E principalmente porque algumas músicas eram do JYP que sempre tem esse rolê do duplo sentido nas músicas do JYP E o que falar daquele famoso comercial da Tsui, membro do Twice, né? Esse comercial foi pra LG e nele a Tsui tinha apenas 16 anos e como já não basta repete de novo o padrão dos outros casos Uma roupa super curta acompanhada de coreografia hipersensual realizada por uma menor de idade dentro de um elevador Assim, o que eu acho pior é a JYP ter aceitado e ter mandado a menina pra lá, né? Porque ela não vai chegar lá e vai saber as coisas que vai fazer na hora Normalmente o roteiro é entregado antes pra empresa A empresa analisou e falou, ah, manda pra... manda a Tsui... Manda a Tsui fazer... Tipo, sem noção total E agora chegamos na era mais atual da empresa E, pelo menos, não mudou porra nenhuma, né, gente? Pois a Yuna é a vítima da vez Ela é a maquinê do grupo e a integrante que sempre fica com as menores roupas As roupas mais curtas e mais coladas Fora que, tipo, às vezes eu acho que esse tipo de figurino da Yuna nem combina com o Itzy mesmo, sabe? Eu acho que nem com as outras integrantes mais velhas Aquele figurino combinaria, ornaria com o conceito Imagina qual... A única membro que é menor de idade, que aí já não dá Fora que vendo o debut do Itzy, não só o debut, mas vendo ali os comebacks do Itzy, os MVs do Itzy Sem saber que a Yuna é a maquinê Você pensa que qualquer uma ali é a maquinê menos a Yuna Porque a maquiagem que colocam nela é pesada Quando eu descobri que a Yuna era a maquinê Eu fiquei surpreso porque eu pensava que Ou era a Lia Só pra vocês terem noção disso Porém, quando a gente muda de lado E vai pros idols masculinos da empresa Nós vemos o contrário que acontece com os grupos femininos Os integrantes de boy groups que já são adultos Eles normalmente são infantilizados ou ficam tentando ser fofos, cute Já as meninas, praticamente adolescentes Já são tratadas como mulheres e sexualizadas como mulheres Um exemplo rápido Vamos aqui comparar os maquinês dos últimos grupos da JYP Os Stray Kids e o Itzy Quem parece ter 20, quem parece ter 17 Isso só mostra o quão podre a JYP é Pra eles não importa nada além do lucro, gente Tá vendendo? Tá tendo lucro? Vamos sexualizar crianças Se isso tá rendendo Isso tá dando lucro pra eles Eles vão continuar fazendo Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixa o like Se inscreve no canal E me siga aqui no meu Instagram Que é pra gente ter um contato mais próximo Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo Antes de JYP E é isso aí Tchau 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 Tchau